Vídeo Flash Deck! Senhoras e senhores, saudações! Aqui que vos fala Leonetão, falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDM, mas não aquele BDM que você está acostumado com um serviço moçada, não, hoje moçada, a gente está falando, vou falar para vocês a verdadeira odisseia, a verdadeira saga que foi para a gente colocar no ar o vídeo de sabadão, que na verdade foi domingo ao ar, o vídeo de sabadão acabou indo domingo pro ar, moçada, tudo começou, lembra aquele tombo que meu totebook levou há uns 3, 4 meses atrás, até mais tempo, uns 6 meses atrás, depois daquele dia o aparelho não está legal, fica dando um monte de tilt no aparelho, vai um monte, toda hora dá uma zinabrada nele, beleza, final de semana agora, tudo bem, regerizei o vídeo, vídeo de sabadão, como vocês sabem, a gente está gravando ele na quinta-feira, antigamente eu gravava na sexta, mas como está aumentando o número de perguntas, não está dando tempo de renderizar e até mesmo de editar, então eu passei para quinta-feira, na quinta-feira a gente grava o, acaba de gravar o vídeo, eu tiro os prints das perguntas e faço a edição na quinta-noite e eu vou acabar sempre meia-noite, 1 hora da manhã esse serviço, e boto para renderizar na sexta-feira, na parte da manhã, ali pelas 8, 9 horas, está renderizado, beleza, aí sabadão, só fazer o upload, sabadão, horário, está no ar, muito bem, quando foi essa quinta-feira agora, fiz todo o serviço de edição de vídeo, musiquinha, memes do Dimas, a música do Messias, do Muso, enfim, toda essa parte das, dos memes, das músicas e do, corta a parte que não foi, corta o erro de gravação, corta o vídeo, o pessoal gosta de ver essa parte, né, tá, mas às vezes o vídeo fica muito longo, eu não coloco, moçada, beleza, quanto foi na parte do sábado de manhã, na sexta de manhã, nada, cancelei aquela renderização, que ela parou em 55%, mandei novamente começar a renderização, na sexta-feira por volta do meio-dia, na hora do almoço que eu fui almoçar, de noite, cheguei em casa na sexta-feira da noite, nada, mandei fazer novamente, sábado de manhã, 55%, aí eu fui, eu tive que ser, não, na mesma sexta-feira, aí eu decidi cancelar essa renderização, cancelar ela e fazer uma nova com um novo programa, eu desinstalei aquele que eu usava e baixei um novo, uma nova versão, baixou essa nova versão, aí renderizou, demorou, mas renderizou, só que renderizou numa outra, numa outro formato, não batia com formatos que estavam, que eu estou acostumado, mas o YouTube aceitou, fiz o upload bem demorado, quando subiu no YouTube, quem disse que o final do vídeo estava lá, não estava o final do vídeo, estava na renderização, mas não estava no YouTube, eu falei, meu Deus, e agora? Isso era a terceira tentativa já. No sábado de manhã, acordei, fui, procurei e achei o meu, a versão do programa que eu já estava acostumado, que eu já estava usando, baixei ela novamente, falei, agora é só puxar o projeto que já estava salvo no meu notebook, jogar aqui dentro e mandar renderizar, né? Beleza, facinho. Moçada, quando eu fui puxar o projeto, quem disse que aceitou? Aparecia lá a mensagem, não, esse projeto foi feito com outra versão, não funciona. Falei, meu Deus do céu, eu não gostei do formato, da interface da outra versão, não gostei também. Muito confuso, faltando alguns botões, também estava faltando botões, estava em outros lugares, que eu não estou acostumado. O que é que eu fiz, moçada? Baixei a versão que eu uso, achei ela, baixei novamente, que eu tinha desinstalado, né? Baixei novamente e aí comecei um novo projeto do zero. Comecei do zero, moçada, comecei tudo novamente. A única coisa que eu consegui usar foi as imagens que já estavam salvas, essas imagens que você viu colocando no canto da tela, a capa do vídeo e os prints de pergunta, só. E claro, obviamente o vídeo que eu gravo aqui, o resto de fazer tudo novamente, edição, música, recorte, enfim, de fazer tudo novamente. Aí você pode até perceber que teve duas perguntas que eu errei, uma ficou no meio da tela e aquela pergunta do nosso amigo lá, do Vini de Cuiabá, sobre a Mazda, né, que eu boto o mesmo daqueles guri, ó, o demônio! Eu esqueci de botar o print da pergunta dele. Mas devido à correria, acho que tá perdoado, né, moçada? Valeu aí, moçada, esses dois errinhos aí, que eu vi depois. E eu só também vi isso, moçada, depois que já tava no YouTube, que eu fui assistir o vídeo, né, que eu assisto os vídeos também e que vi esses dois erros aí. E aí eu falei, rapaz, que odisseia, moçada, esse vídeo pra ir no ar, esse final de semana agora, foi uma prova, hein? Então, moçada, hoje, segunda-feira, não teremos BDM 4x4 da maneira que vocês estão acostumados. Vai ser esse vídeo aqui gravado, sem edição, estilo vlog, entendeu? Estilo vlog, como é que se faz? Aquele vlog, vlog, né? Vlog de carro, então tipo um vlog. Eu vou pegar aqui, já vou pôr no... já vou fazer o upload agora, daqui a pouco já vou tirar, eu tô gravando e vou mandar o upload e já vou pôr no ar. Sem edição, sem nada. Tô até pensando se eu crio uma capa. A capa eu uso aquele PowerPoint pra fazer, então talvez eu... eu crio alguma capa. Mas, até pra não ficar sem a capa, né, uma capinha não faz mal pra ninguém. Mas, enfim, eu já vou fazer aqui. Então, moçada, eu tô aqui dentro, se vocês perceberam, eu estou no nível abaixo, né? Vocês perceberam? Dá uma olhada aqui. Eu tô dentro da rampa de alinhamento, moçada. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, moçada. A rampa do alinhamento tá aqui, certo? Tá aqui o... os carros ficam aqui, ó. Aqui é a área de oficina, né? E essa é a área da oficina. A área de oficina. E aqui a rampa do alinhamento, moçada. Vai ter um acesso, uma escada aqui nesse canto. Olha lá, uma escada aqui. O carro já entra lá da rua pra cá, ó. O carro já vem de lá pra cá. Como a... A... a ralho da revitalização tá quase pronta, moçada. É 99% pronta. Já fica de frente aqui e vem pra cá, ó. E aqui vai ser instalado o painel do alinhador. O painel a laser, moçada. O a laser, moçada, é o... O bichão, tá? Eu acho que, assim... Tem esses alinhadores 3D aí? Eu não vou jogar... Não vou ser contra a tecnologia. Mas o alinhamento em si, moçada, com o aparelho 3D, com o aparelho a laser, que será o meu aqui, é tudo alinhamento, moçada. Não muda, não. O alinhamento tem que ser feito igual. É nos mesmos lugares. Faz a cambagem desempenando a coluna. Ou se o carro tiver regulagem num pivô, numa bandeja. Regula a convergência de divergência na barra de direção. E assim sucessivamente. Desempenho de eixo, cambagem, caster. Tudo é feito no mesmo lugar. O que eu... O que pode... Deixa eu voltar aqui pra posição que eu tava avançando e tal. Talvez, no alinhamento, esses alinhamentos 3D que tá tendo agora aí, a diferença seja a precisão das medidas. Mas um aparelho que é bem aferido, moçada, vai ficar 100%. E o aparelho que eu comprei, dessa marca NGKs, ele vem até com um programinha. Você instala no notebook um programinha de OS. Você insere lá o programa, puxa a ficha do carro, coloca a ficha do carro lá, as medidas antes do alinhamento e as medidas depois. Claro, no 3D ou no computadorizado, o computador ia fazer isso sozinho, né? Você coloca os aparelhos e o computador já ia ler as medidas, ia até as medidas antes e as depois. A diferença vai ter que inserir manualmente. Mas, eu vejo isso aí como, digamos, o que que tem? Qual o problema de colocar manualmente? É até mais treinar a nossa digitação, não é mesmo? Então, moçada, é isso aqui. Então, eu falei, onde que eu vou gravar esse aviso que hoje, segunda-feira, excepcionalmente hoje, não teremos um BDM falando de caminhonete. Nós vamos falar do que aconteceu esse final de semana, moçada, da saga. Ah, moçada, sem falar que fiquei sem dormir, né? Por exemplo, de quinta pra sexta, fui dormir uma hora da manhã, acordei e vim trabalhar. Parou também 55% quando eu acordei. Eu pensei que ia continuar, vim trabalhar, cheguei em casa na hora do almoço novamente, parou nos 55%, eu falei, deu quase algo errado. Cancelei essa renderização, comecei outra, à noite, de novo, 55%. Foi aí na sexta-feira à noite que eu parti pra mudar os programas. E depois complicou mais do que adiantou o lado. Muito bem. Quando isso tudo aconteceu, foi que eu achei novamente, que eu já expliquei, fiz a renderização. Aí, no domingo, eu terminei de editar o novo vídeo, vamos dizer assim, no sábado, acho que umas 13, 14 horas. Eu editei o vídeo, certo? Fiz a edição do vídeo. Aí, botei pra fazer o upload. Eu não sei o que que aconteceu, que a internet também tava ruim, moçada. Das três horas da tarde, mais ou menos, que eu comecei, que começou o upload, foi entrar três e meia da manhã. Tanto é que foi esse horário que eu coloquei no ar. Eu fiquei pensando. Eu fiquei esperando, moçada. Eu fiquei esperando subir. Aí, o que que eu fiz nesse meio tempo? Eu assisti três filmes. Assisti o Velozes e Furiosos 1, assisti um do Will Smith, com a Margot Robbie, que eles são trapaceiros ali. Eu não gosto muito desse tipo de filme, porque ele é muito legal, entendeu? E ele glamouriza vida de estelionatário, entendeu? De pessoas que roubam as outras. E glamouriza. Ficou tudo glamourizado ali no filme. Tudo muito lindo, tudo muito romântico. Tudo muito... Como é que fala? Plausível, não. Plausível é de real, né? Assim, louvável. Ficou muito louvável. Não, não, pessoal. São picaretas. Como é que é o nome do filme, rapaz? Esqueci agora aqui. Golpe Duplo. Negócio assim. E aí, e assistiu Resgate também. Muito bom filme, hein? Resgate é brutal. Nesse meio tempo, ficou pronto o filme. Ficou pronto o vídeo. Aí eu pensei assim. Eu coloco agora, três e meia da manhã, no ar, já? Ou, espero, vou dormir amanhã de manhã. Acordo, boto aí para despertar umas seis horas da manhã. E faço, e coloco no ar. Aí eu pensei, cara. O pessoal já está esperando. Certo? Se tiver alguém aí assistindo. Já vai ver alguém na internet uma hora dessa? Deve ter. Já vai assistir o vídeo. Quem não tiver, amanhã cedo o pessoal vai vir conferir, já vai estar no ar. Aí eu achei que foi melhor essa opção. O que é que eu fiz? Já publiquei, já pus no ar com o BDM de sabadão. Domingo e madrugada estava no ar. Qual não foi a minha surpresa? Coloquei no ar, desliguei o notebook, fui, tomei banho, descobriu o dedo, fui deitar, fui olhar o vídeo como é que estava. Quando eu olhei, um comentário já. Olha, eu não acredito. Do instrutor Irani. Ele estava terminando a maratona. Ele maratonou, moçada. Dos 300 e poucos vídeos do BDM. Ele do 1 até o 300 e pouco, ele terminou esse final de semana. E aí naquela hora de madrugada, chegou e falou, já vou assistir também. Eu não sei se ele conseguiu assistir esse BDM de madrugada. Mas ele foi o primeiro like, óbvio. E o primeiro comentário já de madrugada mesmo. Aí quando eu acordei de manhã, moçada, aí que ninguém é de ferro, né. Acordei ali pelas 10, 11 horas da manhã. E aí já tinha um monte de comentários, vocês já estavam assistindo. E o vídeo está lá bombando, graças a Deus. Gostaram, moçada? E essa então, moçada, foi a odisseia. Foi a saga para botar o BDM de sabadão no ar. Tudo porque eu estou achando que o meu notebook, depois daquele tombo, que também tem um aviso aí na comunidade, depois daquele tombo que ele levou, nunca mais foi o mesmo. Então, moçada, o nosso canal está precisando de infraestrutura. Uma máquina nova, um notebook novo. Uma câmera, um microfone sem fio e um pedestal. E é carinho isso aí, moçada. Quem manja desses equipamentos aí, faz o nosso amendo, tem conta fixa aí. Então, moçada, hoje é segunda-feira, já fiquem avisados. Não tem BDM, que eu vou fazer um BDM hoje à noite. Fazer um BDM, farei hoje à noite, um, vou editar. E amanhã, terça-feira, já vai ter um BDM às 19 horas. Belê? E para alegria e desespero do Dimas Godoy, vai ser um D-High Lux, moçada. E eu garanto, será muito interessante. Beleza? Moçada, muito obrigado a todos. Valeu pela espera no final de semana aí. Tamo junto, o BDM está crescendo. A coisa está ficando séria. Famílias estão assistindo o BDM. Então, a gente tem que caprichar ainda mais. Tranquilo? Então, moçada, aguarde amanhã. Amanhã, às 19 horas. Águia Automecânica. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. 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 Obrigado.